Estamos aqui para demonstrar como se instala uma ecolâmpada, uma bateria conversora de cargas eletromagnéticas de positivo para negativo, de caixa para ânimos. Normalmente numa residência ou no apartamento tem um quadro geral de distribuição que normalmente fica voltado para a rua, que é a caixa geral, o contador e o disjuntor geral. Por motivo de segurança, normalmente recomenda-se desligar o disjuntor geral. Algumas residências têm o disjuntor geral na caixa de disjuntores. A ecolâmpada é aplicada de forma muito simples, porque ela trabalha por ressonância. Então vamos abrir. O primeiro passo é abrir a caixa geral de disjuntores, tirar os parafusos e remover a tampa principal. Feito esse processo, está exposto na caixa geral de disjuntores. Como a ecolâmpada trabalha por ressonância, não há necessidade de ligação com cabo nenhum, não tem ligação física. É um trabalho por ressonância. Então, esse cabo que vem na ecolâmpada é introduzido junto aos cabos geral que conduzem a eletricidade para o disjuntor e que são distribuídos para a residência. Depois, remove a fita que vem atrás e cola-se na parede, certo? Esse cabo, como é fino e chato, ele vai ficar preso embaixo da tampa geral dos disjuntores. O próximo processo é voltar a fechar a tampa. E fecha o quadro, está pronto. Fechou o quadro. Fechou o quadro. Volta e liga novamente os disjuntores. Continua funcionando normal. A residência continua funcionando normal. E ela é bem apresentada e vai ficar de forma externa. E aí toda a casa vai estar protegida de radiações eletromagnéticas. Não tem mais cátios, só tem ânions. Cria um ambiente saudável, carregado de infravermelho longo e is negativo em energia vital.